Felícia Rock Minha história rumo à trilha do perdão Laços que me aprisionavam Cortei por libertação Me viram ao reverso Em praia do universo Reescrevo a minha história rumo à trilha do perdão Sou o resultado da vida que imporam pra mim Reprogramada em arma para destruir Esse é meu fim, sem reclamar Devo lutar, exterminar Me tornei assassina Que os mundos devem se curvar Os crimes recaem sobre mim Nosso vem atormentar Muito maior que a culpa O desejo de quem me fez arma um dia pagar Vou explicar Sobre um passado infeliz A minha memória recai Meu povo ele exterminou Tanto me usou Mas se julgo um verdadeiro pai Quero deter a ganância De quem traz destruição Me tornei mazetal Buscando a salvação Tenho esperança que a vingança Seja a fiança da minha redenção Laços que me aprisionavam Cortei por libertação Me virando ao reverso Em praia do universo Reescrevo a minha história rumo à trilha do perdão Laços que me aprisionavam Cortei por libertação Me virando ao reverso Em praia do universo Reescrevo a minha história rumo à trilha do perdão Não há quem tome o impulso de uma rebelião Nutrida tempos dentro de um coração Que olha escancarada Alma libertada Se fraquejar Busco alcançar Sucesso em minha missão Mestre em combate Meu primo está envenenado Salvando ao universo Em praia do universo Que me foi destinado Talvez o que eu escolhi Se chamem de suicídio Contra o pé tirando Pra se goceando Por sua sentença Via parricídio Quero deter a ganância De quem traz destruição Me tornei mazetal Buscando a salvação Tenho esperança que a vingança Seja a fiança Seja a fiança Da minha redenção Laços que me aprisionavam Cortei por libertação Me virando ao reverso Em praia do universo Reescrevo a minha história rumo à trilha do perdão Laços que me aprisionavam Cortei por libertação Me virando ao reverso Em praia do universo Reescrevo a minha história rumo à trilha do perdão Laços que me aprisionavam Cortei por libertação Me virando ao reverso Em praia do universo Reescrevo a minha história rumo à trilha do perdão Laços que me aprisionavam Cortei por libertação Me virando ao reverso Em praia do universo Reescrevo a minha história rumo à trilha do perdão Deixa eu falar na moral Muito obrigada porque veio até o final Se é novo por aqui se inscreve no canal E siga Felicia Rock na sua rede social Do like você vai deixar e também vai comentar Pois desse jeito você poderá me ajudar Mas pra finalizar não esquece compartilha Vem se tornar um rocker porque somos uma família